E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de The Flame and the Flood. Tem três lobos ali. Eles não me atacam aqui, certo? Certo. Então, aqui é uma... Eu tenho uma isca envenenada. Eu queria saber muito... Porque, assim, teoricamente, dá para mais de uma comer, não. Dá para mais de um lobo comer. Pelo jeito, não tem como. Eu poderia usar uma armadilha de estaca. No caso... Matar um outro lobo. E eu poderia usar um arco também, né? É... Se não me engano... Duas flechas em cada... Em cada deve dar? Não. Volta aqui, lobinho. Não vou atirar naquele outro lobo. Apesar de que eu acho que eu já atirei, né? Tá. Tem um javali aqui também, velho. Tá. Então, vamos colocar... A... Armadilha de estaca. Ou não, né? Ou simplesmente a gente pode pegar... Mais uma pena. Ok. Tá. Era para ter um lobo morto aqui. Certo. Tem um javali ali, pelo jeito. É... Vamos fazer aqui... Tem como eu fazer flecha? Não. É... Para eu fazer uma armadilha de estaca, eu preciso de mais uma muda. Eu, definitivamente, não tenho nem mais flecha. Nem mais... Nem mais penas. Ok. Minha única opção aqui... É usar uma armadilha de estaca. Só que... Será que eu vou conseguir usar isso aqui? Vem, vem, vem. Eu tô achando que tem muito lobo. Aê! Lobo morto. Pegar tudo e bora dar uma olhada. Ah, dá para eu pegar a isca. Ok. É... Tem, no mínimo, um javalinho e um lobo lutando aqui. Ou então é um... Um outro tipo de monstro aí, porque... Carro de trabalho não, eu quero pena. Eu quero... Era para ter outra pena aqui, não era? Tá, tem coelho. Coelho é bom. Muda também é legal. Agora eu gostaria muito de saber... Ó. Tá. Deixa eu fazer uma flecha rapidinho aqui. Vem, 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 vem. Sai, sai. Ok. Será que aquele... O lobo matou o javali? Deixa eu pegar a muda. Não, matou não. Deixa eles brigando lá. Deixa eu correr para cá rapidinho. Basculhar. Não, tá. Deixa eu fazer mais... Opa. Umas flechas. No caso, acho que dá para fazer só uma. Mas eu acho que uma flecha é suficiente para matar aquele lobo que está lá atrás. Talvez com outra armadilha também consiga, né? E eu consigo fazer uma armadilha. Na verdade, bora fazer essa armadilha aqui agora. Já para preparar tanto para o lobo ou para o javali, né? Eu acho que o lobo... A gente não vai precisar porque eu vou atirar uma flecha nele. Ok. Onde que esses dois estão? Estão correndo para lá, né? Ah, da Turinóxia. Olha lá, ó. É os dois, um atacando o outro. Deixa eu pegar o arco. E aí eu espero... Vamos lá, prepara. Lobo. Aê, finalmente. Beleza. Menos um lobo é aquele de javali e vai embora também agorinha. Deixa eu só descobrir onde que ele está. Onde que é a casinha dele. Eita. Para a gente poder colocar a armadilha, né? Quase, quase. Ok, vai embora, javali. Beleza. Então vamos colocar a armadilha aqui. Armadilha destaca. Legal que eu posso pegar a isca de envenenada e usar ela de novo. Só que eu... Ela não... Ok, vem, vem, vem. Vem, vem, javali. Vem. Estou te incomodando. Estou te incomodando. Ok. Aê, vem para cá. Não. Vem aqui, moço. Moço. Fala sério que eu vou ter que colocar aquela armadilha aqui em outro lugar. Vai, vai, vai. Mais um pouquinho. Vem, vem. Ô, meu Deus. Tá, eu acho que... Se eu ficar olhando para ele daqui, ele vai me atacar. Ou não? Não, vai embora. Tá, a gente vai ter que coletar essa armadilha e colocar um pouquinho mais para frente. Ops. Armadilha destaca. Aqui eu sei que ele vem, né? Pelo menos até aqui dá para a gente colocar... Ficar um pouquinho mais seguro. Acho que ele vai me atacar. Vem, vem, vem. Aê. Ufa. Beleza. Então, mais uma pele de javali. Mais uma carne. Então, de carne a gente está tranquilo. A gente tem isca também. Tem bastante pele para poder fazer roupa melhor. Apesar de que não tem muita roupa melhor do que a gente está usando, né? Só lá na frente quando a gente achar os ursos. Eu fico imaginando se dá para a gente matar as cobras e... E pegar, tipo, couro de cobra. Alguma coisa assim. Seria algo interessante para se ver depois e fazer. Não sei. Às vezes bota. Às vezes alguma coisa aí diferente. Nossa. Então, passamos bastante... Oh, nova descoberta. Casaco de pele de javali. O casaco que eu tenho... Ele é... Ele não mostra exatamente o que me daria de... Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu garantir aqui. A isca envenenada está aqui ainda? Tá. Muito bem. Vamos fazer aí o casaco. Já que a gente tem... Não... Vou guardar. Vou guardar minhas pés de javali para fazer outra coisa depois. No momento, eu preciso de água. Eu preciso de dormir um pouco. Mas eu acho que não preciso disso tão, assim, urgentemente, não. Eu estou tranquilo. Beleza. Bora descer o rio aí. Continuar descendo. Eu estou tranquilo em comida. Eu estou tranquilo em água. Comida guardada, eu tenho bastante. Agora, água. Seria interessante eu parar para pegar um pouquinho. Assim que chover, eu vou pegar um pouco d'água. Mas enquanto não chover... Eu não sei se vale a pena a gente ficar parando nos lugares. Não. Tem outro detalhe também, né? Essa região aqui, se não me engano... É uma região que tem poucos lugares para parar. É um interior extremo. É o que estava escrito. Ali tem uma loja de bebidas. Ali tem uma melhoria da jangada. Eu acho que vale a pena a gente passar lá para ver o que a gente pode fazer com essa jangada. E também, depois, quem sabe ali na frente. Mais algum lugar. Fornece gasolina. Barará, barará, barará. Então, eu acho que, por exemplo, o motor... Ver se fosse interessante da gente fazer. Não, não tem nada. Eu preciso de equipamentos de jangada. Fogão, por exemplo. Fogão seria legal. Ah, aí está... Ah, abrigo de jangada. Não instalado. Tá. Então, a gente não tem como fazer muita coisa agora. Vamos pegar descendo, literalmente, descendo o rio. E depois a gente decide aí o que... O que melhor assim que a gente tiver algo para... Tiver uma ferramenta aí para melhorar. Oh, primeiro carrinho de compras em bastante tempo. Sal, que é legal. Porque permite a gente um pouquinho mais de... De carne seca para guardar para o futuro. Mas eu estou achando que eu vou começar a ficar... Preocupado com a minha sede. Aquele outro carrinho? Parece que é. Amoras, é. Amora, pelo menos, dá para restaurar um pouquinho de sede quando a gente come, né? Ok. Corredeiras. Sempre é bom tomar cuidado, ainda mais quando eu estou com pouca vida. Aquela florestinha ali talvez seja interessante de eu entrar. Pode até ser... Pode até ser... Pode ser essa aqui mesmo. Talvez tenha água potável. Potável não. Provavelmente não vai... Ah não. Água potável talvez tenha naquelas bombas, né? Mas assim, eu talvez tenha água de poça mesmo. Para eu poder coletar e depois fazer... É um filtro. Tá bom? Velho porca de parafuso. Beleza. Isso aí já dá para eu fazer... Remendo para conserto. Que já é uma coisa interessante de fazer porque a minha... Minha jangada está meio quebrada, né? Vou tomar bastante cuidado com o que a gente vê ali na frente. Tipo, se tiver um javali... Aê, tem água. Javali, você podia... Embora, né? Deixa eu sair daqui. Vamos voltar um pouquinho. Ver se eu faço uma... Ok. O javali não seguiu a gente. Para ver se eu faço uma... Armadilha de stack, eu preciso de uma muda. Vamos ver se a gente encontra essa muda aí. Matar aquele javali. Opa, legal isso aqui. Então, correiozinho. Obter tarefa ardente. E... Coletar nada para coletar. Deixa eu dar uma olhada nas minhas tarefas. Ó, tem coelho aqui. Tá, eu ouvi o javali, mas... Isso é muda, mandioca. Mandioca já é alguma coisa legal. Muda, muda, muda não. Amora. Tá, não tem muita coisa aqui. E, engraçado, eu estou achando a... A iluminação bem baixa. Tá. Ah, não, não, não. Você vai embora, javali? Não. Ai, ai, ai. Os quebrados, sério? Ainda com fome. Tá, ok. Hora de parar. De brincar com esse javali. Sentar aqui e fazer alguma coisa... De útil. Só tem um javali, mas ele insiste em me seguir aonde quer que eu vá, né? Vamos embora ver. Ih, ainda tem... Ainda estou com o corpo molhado. Eu tenho uma tala. Bora usar essa tala aí para curar esse nosso... Osso quebrado. Beleza. Comida. Eu tenho bastante carne. Carne cozida. Bora consumir uma. E eu vou consumir todas as minhas amoras. Porque vai aumentar um pouquinho, é claro, a minha... Vai diminuir um pouco a minha fome. E também vai diminuir um pouco a minha sede. Esse frasco de fumaça eu vou descar... Não, vou esvaziar. E vou encher ele com água. No caso, aqui... Encher frasco. E aí eu vou beber o frasco. E vou encher o frasco de novo. Ótimo. Restauramos toda a nossa sede. Aí... Eu acho que agora só falta a gente coletar um pouquinho de água. Não, na verdade não tem mais. Porque não tem mais frasco para coletar água. Tá. Partiu. Já recuperei basicamente o que eu precisava aqui. Então vamos procurar um lugar para dormir, certo? No próximo lugar... Assim que eu achar um lugarzinho... Eu preciso parar para poder descansar. Vamos ver se eu acho... Ok, meu controle está meio... Opa! O controle está meio enrolado os fios aqui. Mas bora ver se eu acho... Por exemplo, tem esse posto de gasolina aqui. Tal de magnólia. Talvez eu consiga um lugar para dormir aqui. E aqui também tem bancada de trabalho, certo? Tá, deixa eu só desconectar. Não, deixa eu des... Desembarassar meu controle. Eita, tem lobo aqui. Está bem provável que eu não vou conseguir... Olha lá o lobinho. Eu não tenho flecha o suficiente. Ah, mas eu tenho... Eu tenho isca envenenada. Beleza, menos um lobo. Eu espero que só tenha esse nesse mapa. Eu espero também que sobra aquela isca envenenada ali para a gente. Vasculhar, ok. E deixa eu pegar a isca. Eu acho que essa é a diferença da isca para a carne envenenada. A carne envenenada você usa uma vez. E a isca você usa duas. Não sei, eu estou supondo, né? Ok, bastante coisa para a gente vasculhar. Álcool não é a coisa mais útil para mim no momento. Mas quando eu precisar, eu vou precisar. Gasolina também não é muito útil para mim agora. Eu prefiro tábuas e parafusos. E se eu achar um equipamento para jangada, melhor ainda. Que já corta bastante dos recursos que eu preciso. Você quer muda? Ótimo, muda. Eu também estou precisando muito. Opa, outro frasco. Bora pegar porque eu estou com bastante espaço em inventário. Isso aqui é da Turinóxia. Tá, acho que já dá para eu fazer outra isca. Certo? Com essa carne cozida. Na verdade eu preciso fazer... Opa, armadilha de estaco. Bora fazer uma. Bora fazer isca envenenada. E dá para fazer... Na verdade dá para eu fazer outra isca envenenada. Ah, é a Turinóxia de Vajangado. Já dá para eu fazer. Que não é o que eu tenho muito, né? Eu tenho projeto. Eu tenho estrutura. Eu preciso de equipamento de jangada. Porque eu preciso de mais porca e parafusos para fazer. Eu imagino. Certo. É, bora conferir isso aqui. Equipamento de jangada. Eu preciso de... Duas porcas e parafusos para poder fazer. Eu só tenho um por enquanto. Atadura. Parará. Carne seca. Dá para fazer uma. Guardar um pouco dessa carne crua. E eu vou cozinhar uma carne também. Até mesmo porque eu quero fazer outra isca. Tá. Vamos ver se eu acho aí porcas e parafusos. Prioridade número 1, eu acho. Agora, já que eu tenho... É... Cadê o posto? Está ali para baixo? Muda. Beleza. Sempre bom. E... E outra coisa. Outra prioridade que eu deveria ter agora. Era descansar em algum lugar. Vamos ver se nessa bancada de trabalho dá para a gente fazer alguma coisa diferente. Eu suponho que não muito. É... Não muito mesmo. Mas tem aquilo ali que é o quê? Mais uma muda. Ok. Então, eu poderia colocar uma fogueira e descansar. Eu acho que... Isso é uma coisa bem válida. Minha fogueira está com... Está aqui. Eu sei que eu tenho uma fogueira. Não tem? Não? Não tem uma fogueira? Tá. Eu vou ter que fazer essa fogueira porque senão... Nossa, você vai gastar uma tábua velha. Tá. Ah, ardente. Era um objetivo. Tá. Então, deixa eu usar a fogueira aqui. Pode ser aqui mesmo. Aí eu descanso na fogueira. Depois eu... Ah, curei corpo molhado. Depois eu... Tá. Então, bora dormir primeiro. Bora dormir por 5 horas. Porque meu... Eu acho que eu estou bem cansado, né? Estou bem abaixo da metade aí. Talvez eu nem recupere toda. Então, eu queria usar essa fogueira de novo. Mas não vai ter como. Então, bora só pegar o carvão dela. E partiu. Eu não estou com tanta fome assim, não. Então, meu foco pela fome seria para recuperar... É, eu devia ter enchido um pouco a minha... Minha garrafinha de água, né? Minha garrafinha, ó. Acho que o meu frasco... Então, meu outro... Meu foco da fogueira seria para... Encher... Ou é, cozinhar minhas carnes. Mas como eu não estou com tanta fome agora... Eu tenho que parar de vir para os cantinhos. Tenho que andar mais no meio para evitar aquela... Aquela armadilha lá que... Que o jogo fez para mim naquela outra vez. Ok, bora descer nas corredeiras. Com cuidado. Ah, podia ter passado debaixo da ponte, mas é perigoso. Ota! Aí, para não passar debaixo da ponte, eu vou e bato nos outros lugares. Uh, quase. Tá, aqui, pelo jeito, tem mais coisa. Ah, aquilo ali é um lugar... Sal. Tá, já que eu estou para cá... Bora pular aqui. Bom, lembra do foco da... Porca e parafuso, certo? Talvez eu consiga alguma coisa aqui. Gostaria também de uma fogueira. Mas aí, acho que seria demais. Ó, porcas e parafusos. A luva fina eu não vou pegar, não. Então, por enquanto... Ela me teria... Utilidade só para... Ok, tem bastante cobra nesse mapa. Então, a luva fina, por enquanto, só me teria utilidade para poder fazer trapo. E eu não estou precisando de trapo. Foga, achei bastante... Estou achando bastante coisa interessante aqui. Acho que depois dessa... Desse mapinha aqui, a gente vai poder ir lá na... Inundar aqueles de... De melhoria da nossa jangada. Certo? Tem uma outra cobra ali. Então, dá para eu fazer... O equipamento de jangada. Ah, eu só preciso de porcas e parafusos. Legal. Tá, preciso de mais uma. Mais uma porca. Vamos ver. Porque eu já achei algumas aqui. Bora terminar de explorar. Talvez a gente encontre mais. Porque uma coisa que eu percebi é que... Os mapas tendem a ter... Coisas repetidas. Coisas agrupadas. Então, por exemplo. No mapa que tem muito... Sei lá. Talas. Aí eu vou encontrar várias talas no mapa. Ó, nova descoberta. Projeto adicionado. Abrigo de jangada. Então, dá para a gente fazer o abrigo. Só que a gente precisa de passar lá na... Naquele outro lugar lá. Certo? Não vou fazer isso aí, não. Eu prefiro fazer outro equipamento... De jangada. Cadê? Onde é que está? Está bem ali a marina. E é onde eu quero ir. Droga. Ou eu vou na marina, ou eu venho aqui. Essa aqui é a tábua velha. Não, bora pegar aqui mesmo. É, bora aportar aqui. Marina vai ter mais para frente. E eu tomara que não tenha nenhum... Nenhum lobo. Parece que não. Porque eu não estou ouvindo... Não estou ouvindo o uivo. Retiro o que eu disse. Acabei de ouvir o uivo. E aproveitei e ouvir... Dos lobos também, né? Tá, então tem dois lobos. Eu posso usar uma isca. Eu posso usar... Ah, tem três lobos. Um dos lobos vai morrer com a isca. Esses lobos estão meio grandes, né? Não tem nenhuma flecha para fazer. Mas dá para eu fazer... Outra coisa. Vaza, porque eu quero pegar a flecha. Deixa eu vasculhar isso aqui para pegar a carne. E, teoricamente, eu poderia pegar a isca de novo. Teoricamente. Aquela hora, talvez... Eu estou achando que eu tinha duas iscas. Para poder ter jogado... Não, mas... Escolhar vazio... Aquela hora eu tenho quase certeza que eu peguei a isca do chão. Tá. Então, tem armadilha de estaca, né? Eu posso fazer uma. Cara, você vai... Quantas penas você vai me dar? Toda hora vem um... Toda hora vem um curvo aí. Tá, agora eu construí essa armadilha aqui. Então, dá para a gente matar mais um lobo. E, enquanto essa armadilha fica pronta... A carne estragou. Isso é ruim. Uma carne estragou. Isso é ruim. A gente tem carne estragada. Talvez dê para eu fazer... Carne envenenada com a carne estragada. Não. Tá, mas bora fazer uma carne envenenada aqui. Porque aí dá para a gente matar o outro lobo. Também. Vai vir para cá. Aê, menos um. E... Isca envenenada. Beleza. São vários lobinhos aí para a gente pegar a carne deles. A pele deles. E... A ferocidade deles. Mentira. Ah, tá ok, ok. Então, beleza. Eu espero que só tinha esses três lobos aí nesse mapa. Vasculhar, por favor, me dê... Não, não o anzol que eu quero. Eu quero... Porc parafuso. Projeto de jangada. Isso eu definitivamente quero. Tá, vamos ver o que dá para eu organizar aqui. Como que dá para organizar. Essas peles de lobo. Bora mover para o ESOP. Mais peles de lobo. Mover para o ESOP. Uau, tem sete peles de lobo. Peles de avali mover para ele também. Isso aqui eu vou descartar. Essa carne crua... Eu vou descartar... Né... Vamos ficar com elas. Tá, então... Não, não é isso que eu quero não. Eu quero vasculhar isso. Então, projeto de jangada. Mais um, certo? Eu espero que tenha mais coisas aqui. Para a gente melhorar a nossa jangada. Ah, anzol não é... Não é exatamente o que eu estava pensando. Mandioca a gente pode cozinhar um pouco. Ah, tá boa. Bora pegar algumas. Porque a gente faz mais corda. Já imediatamente joga as que a gente não precisar no chão. Certo. Álho de urso eu acho que não precisa. A bosa por enquanto não. Não, fala sério, javali. Tá, eu não posso... Eu vou ter que matar esse javali de outro javali, né? Eu tenho como matar esse javali? Será que eu tenho como fazer uma armadilha de estacas? Outra coisa, eu queria ver minhas quests. Para de sangrar, eu preciso curar um corte. Armadilha de coelho. Comer 10 larvas, definitivamente eu não vou fazer. Tá. Aqui eu já vasculhei, parece que não, né? Porcas e parafuso. Aê! Então, será que dá para eu fazer mais uma... Mais um equipamento de jangada, beleza? E eu vou guardar para fazer, talvez, uma estrutura de jangada depois. Vamos ver essas... Recompensas da quest aqui. E novas quests também. Freguesia. E a gente coletou um frasco. Que não é uma coisa que eu estou afim agora. O senhor javali. Opa. Tá, dá turinóxia. É bom para... Corre! Nossa, eu tirei a mão do controle bem na hora que ele decidiu avançar. Sumagre. Dente de leão. Dente de leão também. Tá. Então, acho que vale a pena a gente ir embora agora. Esse javali já devia... Isso. Vai lá. Bem para longe. Certo. Ok. Deixa eu ver quantas cordas eu preciso. Eu tenho... Eu tenho zero cordas? Parece que é. Deixa eu guardar algumas coisas ali na jangada. E aí, organizar melhor meu inventário. Eu não sei por que que, às vezes, você dá para pegar a isca. Às vezes não. Só cada vez. Dá para pegar a isca, mas... Opa. Motor de jangada e fogão de jangada. Não sei qual que seria melhor para eu fazer agora. Talvez o motor. Mandioca. Mandioca cozida. Bora consumir. Certo. Essa bola de mofo eu vou fazer... Uai. Cadê a aspirina? A aspirina não. Penicilina. Duas bolas de mofo. Ah, precisa de fogo. Tá. Carne seca. Bora fazer mais uma. E aí eu tenho que lembrar de guardar... Todas na jangada. Certo? Tá. Isso aqui. Guarda na jangada. Isso aqui na jangada. Isso aqui eu vou comer todas as amoras. Babosa da turinóxia. Bora fazer... Ah, eu tenho muita taboa. Muita mesmo. Dá para eu fazer 10 cordas e ficar feliz. Eu tenho... Nossa, eu tenho 40 taboas. Então, bora fazer aí algumas, certo? Inclusive, era o que estava me limitando a fazer armadilha de estaca. Vou fazer 10 cordas e aí eu vou jogar o resto de... Vou manter 10 taboas. Eu vou jogar o resto fora, por exemplo. Ah, dá para eu consumir as taboas. Legal. Ok. E eu devo ter mais taboas aqui, né? Tem. Bora mover essas aqui para a bolsa também. E... Calma. Vou mover 10. Vou mover para a bolsa. Eu quero mover essas 10 para a jangada. Essas 4 eu quero comer. E eu vou fazer uma... Ah, dá para fazer flecha. Dá para fazer uma flecha. E eu quero fazer uma fogueira também. Só que a fogueira... A gente vai precisar de um graveto. Bora criar aí uns... Dois gravetos. Ou três, ou quatro, ou cinco. Que aí dá para a gente fazer algumas fogueiras ao longo do caminho. E aí deixa eu fazer uma fogueira. E... Bora fazer... Bora plantar a nossa fogueirinha aqui. Eu espero que não chova. Certo? E eu vou cozinhar minhas carnes. Basicamente tudo aí que a gente precisa. Para sentar. Porque eu sei que eu tenho um bocado de mandioca. Tá, então... Bora ver aqui. Comida, carne cozida. Bora fazer seis, no caso. Todas, né? E as mandiocas cozidas eu também vou fazer todas. Depois, a gente vai fazer penicilina. Isso tudo para a gente economizar um pouco de espaço, né? Manter aí mais organizado o nosso inventário. Minha fadiga está 65. Significa que eu posso... Dormir por... Três horas, eu acho. Ó, penicilina. Usar bola de mofo que eu definitivamente não vou usar para mais nada. A atadura eu não tenho nenhuma. Nenhuma comigo agora. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho atadura. Na... Na jangada. Tá, roupa não dá para fazer nada. Dá para fazer muita dessas coisas. Tipo armadilha de estaca. Acho que eu vou fazer outra. E... Isca envenenada eu também vou fazer mais uma ou duas. Não, só tem uma da turinóxia. Fogueira. Por que eu não vou fazer mais não? Ah, estrutura de jangada. Não, calma. Não é exatamente o que eu queria. Tá. Bora sair. E vamos dormir. E vamos dormir. Para poder reparar um pouquinho... Restaurar um pouquinho da... Do cansaço. Certo? Ok. Aproveitamos e... Já apagou a fogueira. E é isso aí galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio de The Flame e The Flood. Fiquem ligados para mais aqui no canal. A gente no próximo episódio vai continuar navegando rio abaixo. E aí descobrindo outras coisas também. Até o próximo vídeo galera. E falou! Tchau! Tchau!